Igreja Evangélica Para muitos, o lugar considerado a casa de Deus, onde as pessoas se reúnem para buscar entendimento e aproximar com o Criador. Porém, parece que hoje em dia está cada vez mais difícil levar isso a sério, devido aos próprios líderes que estão aprontando demais e colocando a Igreja Evangélica como algo sem credibilidade. Parece que o Evangelho de Jesus está corrompido e o cristianismo está entrando em decadência. Nesse vídeo, veremos os momentos mais embaraçosos dos pastores, cometendo as piores bizarrices nos púlpitos das igrejas pelo Brasil e pelo mundo afora. Na verdade, são momentos de vergonha alheia mesmo. Então, já vamos começar começando com esse pastor aqui ajeitando o microfone. Aleluia, glória a Deus! Mas antes, dá uma olhadinha aí no recadinho da minha amiga Jéssica. Já pensou em fazer mais de mil reais por semana trabalhando em casa apenas com o seu celular conectado à internet? Este daqui foi o resultado do meu último mês, deixando claro que é um trabalho honesto, nada de apostas, nada de jogos, nada de aplicativos. E se você também deseja viver essa realidade, vou estar disponibilizando um mini curso gratuito para você aprender a ganhar dinheiro com a internet. No final desse vídeo vai ter um link num comentário fixado com o meu WhatsApp. Clica lá, me chama que eu te explico tudo. Então, não esqueça de clicar e conferir o link da Jéssica. É comum o pastor se atrapalhar todo assim no altar. Mas o mais chocante é ver as igrejas americanas que seus cultos estão virando uma verdadeira bagunça. Nesse vídeo, o irmão em cima do púlpito faz uma dança estranha, enquanto as irmãs correm feito umas diabas correndo da cruz. E esse pastor? Parece que engoliu um rádio e tá todo chiando. E pastores que quebram o púlpito sem querer são bem comuns de se ver. Mas o pior mesmo é ver pastores se dando mal ao cair durante seus cultos. Como esse que parece estar cheio de pecado que o próprio Deus o derruba. E esse que vemos é o pior. Ele sai correndo de ré e leva uma rasteira do anjo e cai virando uma cambalhota. O bichão foi querer fazer graça e saiu sem graça. Que humilhante! O que não é normal é você ir num culto pra ouvir a mensagem e deparar com esse pastor fazendo essa dancinha. Isso é uma bichona! E olha ele aí contagiando com as irmãs. Pelo tipo de dança isso deve ser lá na África. O esquisito mesmo foi esse pastor fã do Elvis trazer um sósia do Elvis pra cantar no púlpito de sua igreja. Peraí, mas esse não é o Carlos Moisés? Aquele que cantou Raul Seixas, lembra? Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida E pensou se ele resolver trazer um sósia do Raul Zito e o mesmo cantar o Rock do Diabo? O Diabo é o pai do rock, é rock, é rock, é rock, é rock, é rock Aos seis fez um monte de música, eu gostava, tudo Agora chegou a vez de ouvirmos os belos sermões dos pastores. Como esse que traz algo edificante Somos embaixadores dos céus aqui na terra E a missão da igreja é esvaziar os céus e povoar o inferno Não seria ao contrário? Do céu e da terra, fala ao coração do teu povo Ó meu Deus, que eu suma e o Senhor desapareça É, pelo jeito esses pastores aqui do Brasil não estão com nada O negócio é escutar os pastores lá de fora E para isso preste bastante atenção na legenda, ok? Como moriu Elias? Elias não moriu em uma cueva deprimido nem suicidado Elias moriu, diz a Bíblia Vim um torbellino e vim uns carros de Israel E nos separaram e ele começou a voar Elias moriu voando Solamente três homens na história da humanidade morreram voando Jesus, Elias e Goku Eu vou superar esses poderes Elias não moriu enterrado em uma cueva deprimido Moriu nas alturas Como quem diz? Tu não vai morrer quando tu creio Como é que é? Exerce três homens que morreram voando? Jesus, Elias e Goku? Solamente três homens na história da humanidade morreram voando Jesus, Elias e Goku Mas que porra é isso? Será que esse pastor está lendo a Bíblia do Dragon Ball? Dizem que a Bíblia é um livro difícil de entender Mas parece que o que tem mesmo são pregadores difícil de entender Deus lhes bendiga Cierrem suas mãos e levantem seus olhos Complicado, hein? Escutar esses pastores Sendo assim, então vamos continuar com esse festival de burrice Vamos lá para o próximo Irmão, quando Adão come erva, percebe que não morre Porque ele pensou que morria no físico Adão morreu no espírito É por isso que você vai ler o texto, olha pra mim E eu pensava que Adão comeu do fruto da ave do conhecimento Deu pra entender o que ele quis dizer? Bom, vamos para o próximo Esse se confundiu tudo e falou justamente o oposto do que queria dizer Que a glória da última casa será maior do que a primeira Eu profetizo contra a tua família, contra o teu ministério O diabo não vai ser frust... É fácil, ó, remando Ah, vá tomar no tanque de Betesda Mas essas pessoas não conseguem acertar nada do que fala Vai é confundir os irmãos Tem que chamar esse culto de Culto de pessoas que sofrem de falta de cérebro Tá feio mesmo Não dá pra concordar com esses irmãos, não E já vimos que não temos nada a aprender com esses pastores, não O jeito é partir pros louvores Precisamos ouvir os irmãos louvar a Deus, não é mesmo? Afinal, em uma igreja há espaço para todos Ouvimos então esse irmão com sua guitarra tocando uma belíssima canção pra Deus É isso mesmo que ouvi? Seria esse o irmão fã do filme O Rock Lutador? É, só pode, né? Para ele mandar isso na introdução Vamos pro próximo Aqui é uma apresentação ao ar livre Bora escutar o louvor Ué, parece já ter escutado essa introdução noutro lugar Tá de brincadeira, hein? Chega de introdução Eu quero ouvir é a letra profunda Fazer-nos aproximar da presença de Deus Então vamos ouvir essa Que a tua graça já me dá Eu não quero Eu não quero A presença O quê? Esquece Ainda bem que Deus é bondoso Senão já fumegava essa irmã que canta Vamos pro próximo Uma letra profunda que nos conecta com Deus É, deixa isso pra lá E vamos pro próximo Essa sim tenho certeza Que é algo em favor de Deus Sem chance, né? Que música é essa que tu canta na igreja? Daí você se converte Deixa de ouvir as músicas do mundo E vai pra igreja E olha só o que os irmãos do grupo de louvor estão cantando Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Eu não te escuto mais Eu não te escuto mais Olha, vocês estão gostando, hein? Que culto, hein? E agora? E se quiser saber pra onde eu vou Não é onde esteja eu e a torre É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Puxa, hein, Carlão? Com tantos clássicos que você tem gravado Como O Escudo Você vai e manda logo um Jota Quest na igreja? Quer gostar? Goste Não quer? Tem quem goste Agora presta atenção nessa outra Que parece que também conheço, hein? Aleluia Assim como o relâmpago Que sai do oriente E se mostra no ocidente Assim é de ser a volta do filho do homem Igualzinho, hein? Assim é de ser a volta de Cristo Aleluia Nós só chamamos de passagem Nós só estamos aqui A nossa missão é propagar o levante Tá de brincadeira, hein? É isso mesmo? Link em parque na igreja? No Brasil não tá com nada, não O negócio é ver os irmãos lá de fora De outro país louvando a Deus Vamos ouvir então esse pastor Esse, pelo jeito, é fãzão do Rei do Pop, né? É bom, agora ele tá aqui no outro culto E dessa vez sim Ele vai cantar um louvor a Deus Vamos ouvir His name is Jesus Pô, cara, de novo, cara Jesus Christ É, não teve jeito Esse pastor só sabe cantar hinos do Michael Jackson O Espírito Santo O Espírito Santo realmente quer seu coração Your very light His name is... Jesus 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 Christ Blood and died and rose Justo onde diga, hermano Michael? Uh-huh Blood and died and rose To bring you eternal, eternal life Então vamos lá para a África Ver esses irmãozinhos louvando a Deus Chim Esse só esforçou para tirar a poeira da garganta e não saiu nada de louvor Vamos então escutar esse que não canta lá aquelas coisas Mas pelo menos faz uma dancinha maneira Veja isso É, já que desses louvores não vamos ser edificados em nada O jeito é voltar para o Brasil, né? E ouvir o irmão Zé dar o seu testemunho Vamos ouvi-lo Quando eu levantei que eu abri a porta Só vi aquele fumaceiro O caneco estava vermelho e se derretendo no fogo Aí eu falei assim Puta merda, irmão Isaías largou o caneco ligado no fogo Ô, irmão Não é milagre de Deus? Calma aí Calma aí Você tá aí Fica aí que eu vou fazer uma oração de agradecimento a Deus, irmão E ali eu orei ao Senhor agradecendo aí Por aquele livramento que ele tinha dado Ah, não dá, hein, irmão Zé? Você vai e manda palavrão de baixo escalão bem no altar? Agora vamos falar da influenciadora muito famosa A Jordana Bucetique Que agora declarada evangélica Ela faz conteúdo no TikTok Gospel da Vida Eu descobri por acaso Que a minha professora de matemática também é cristã como eu Então hoje eu decidi me arrumar para o colégio Bem a caráter cristão Como vocês gostam de ver, eu vou mostrar É o meu livro Uma blusinha branca franzidinha Típico de pastora Saia bem midi Com uma meia calça por baixo Vale a pena lembrar que a Jordana já era bem famosa Antes da sua conversão Por causa de uns conteúdos mais, digamos, proibidos Aquele mais de 18, sabe? Bem do mundão mesmo Como era meu Instagram antes de me convertir? O meu conteúdo Era construído por fotos super apelativas Ou que eu tava de biquíni Ou que eu tava com expressões super apelativas Todo final de semana eu saía Sempre mostrava os meus dizeres rebeldes Consegui muita fama por meio disso Tinha homens bem famosos que me chamavam no direct Pra quem não sabe, eu era assim antes da minha conversão Ia nas festas, beijava os meninos Mostrava fotos super apelativas e sexys E vai daí é pior Não, eu quero fama Gente, vocês me perguntam muito se eu não tenho vergonha de me expor assim Tipo dançar, rebolar, botar vídeo no Instagram Mas eu não tenho vergonha não Porque eu sou muito artística Eu gosto de interagir com a câmera Eu gosto da câmera Eu gosto de me mostrar e tal Segundo ela, essa era a fase da rebeldia Mas tudo isso já é passado E agora ela só posta conteúdo para edificar as pessoas E ela agora mostra como é a vida cristã que vive hoje em dia Pra quem não sabe, eu sou da igreja Ou melhor, sou de Jesus Cristo e o Espírito Santo habita dentro de mim, certo? Então, eu e meu namorado não vamos um na casa do outro Quando nós estamos sozinhos Por uma questão de prudência mesmo E o meu quartinho já estava arrumado O que? Pera aí, Jordana Mas tu não é evangélico Mas aqui ele não entra, né? Porque eu sou crente Você se esqueceu que eu sou crente Entidade no namoro cristão não tá ligada somente à área sexual, não De nada adianta você se guardar só nessa parte Sem todas as outras E seu relacionamento com Deus tá errado Ai, que lindo, cara Mas tudo isso que ela falou só deu gás pra um monte de internautas começarem a detonar ela Isso porque agora ela diz estar numa vida santa com Deus E nem pro namorado tá liberando a fruta do paraíso Meio que hipocrisia, já que antigamente ela liberava pra todo mundo E agora que está namorando o varão de Deus Não libera pro varão a fruta santa Vou te falar Dá pro seu namorado Tu já deu pra todo mundo E agora vai fazer doce Pro cara que te aceitou Estamos com pena do coitado Que pena Essa é uma das milhares de mensagens que eu recebo desse tipo Que eu venho sofrendo nos últimos dias Por viver uma vida cristã Vamos de demoralidade Foi um namoro não cristão Não foi um namoro santo Cometi imoralidades, sim Sempre deixei meu passado muito claro aqui pra vocês E eu sinto muito quando vocês falam que uma namorada é um coitado por namorar comigo E eu não entendo o que vocês querem dizer com isso Eu nunca mais beijei nenhum menino na boca Eu não fiz nada Mas a coisa ficou pior mesmo Quando começou a vazar na internet os vídeos proibidos dela Um passado de safadeza E que agora está sendo exposta ao público Sua intimidade de quando era do mundo Isso quando ela tinha lá os seus 16 anos de idade Isso daqui Dá uma cadeia Esse é o pastor que dá susto nas pessoas E justo ele Foi o pastor que recebeu de Deus Uma revelação que a irmã Laís e seu esposo Iria receber um presente E ele foi dar a orientação De como eles receberiam esse presente Você é Laís? Sim Vai na frente voando Que eu estou vendo teu nome Quantos anos tu tem? 28 Quem que está com ela? Cadê o esposo dela? Servo do Deus vivo Onde é que está? Está na secretaria Traz ele aqui que tem um presente de Deus pra vocês dois Quem é o marido dela? Pegue ela a noite inteira que ela vai falar gestante Pega ela a noite inteira que ela vai engravidar Depois desse aviso O casal estão prontos para se deliciarem no ambiente sagrado do amor E com certeza vai ter derramamento de óleo santo a noite toda Isso porque quase que o ato é feito ali mesmo na igreja De tão emocionado que o varão ficou Pega ela a noite inteira Unge ela com óleo de Israel e vai pra cima Abraça! Quero ver que é gestante Então já era Agora chegou a hora de um dos momentos favoritos do público macho Que é ver o grupo de dança feminina da igreja Você pode até não concordar com essas danças da igreja Mas fala a verdade Esse jeito todo gracioso que essas meninas se mexem Sempre te encantaram, não é mesmo? Não está errado as danças que elas fazem Levando pelo lado da arte O erro é o lugar que elas estão apresentando Nesse caso, a casa de Deus Se você vê, elas estão dançando balé É meu amigo, minha amiga Espero que não tenham se sentido ofendidos com o que mostramos Afinal, isso serve para refletirmos com um bom humor E que tenhamos forças para podermos enfrentar esse conturbado mundo gospel Que a cada dia está mais se afundando Fico por aqui Deus abençoe você E até mais! Deus abençoe você